Sexy Belle Hei a dama da pesada Nimi, nimi, mi vava E trecei chocolate Mwahira wa Mwato Magino pela ni O kalaniweo Hey, nada bebe Eu quero você Não quero deixar Eu quero que eu não moneguntevo Nihiku nemi okamula O lelemi vim kino teha Tata muki vere Simota muka kenyo Ayo, impero tigela Owani, na mulekara kata Juntu, nimalie munkero O barelo vô mungona Nihiku nemi okamula Nihiku nemi okamula O kalaniweo Hey, nada bebe Eu quero você Não quero deixar Eu quero que eu não moneguntevo Nihiku nemi okamula 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 Tinha, tinha uma viagem Tava fora do país Mas assim tô devolta Vou te fazer feliz Tinha, tinha uma viagem Nihiku nemi okamula Nihiku nemi okamula Nihiku nemi okamula Nihiku nemi okamula Hey, nada bebe Eu quero você Não quero deixar Nihiku nemi okamula Nihiku nemi okamula Nihiku nemi okamula Nihiku nemi okamula Nihiku nemi okamula